E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem vez do canal EOVGAMES Desta vez trazendo o terceiro episódio da série Eurotruck Simulator 2 Brasil Que é o mapa EAA Explorando a América Estamos no caminhão da Renault Vamos fazer mais uma viagem aqui Vamos ver a entrega Essa aqui vai ser Goiânia para Brasília A caráter será de fertilizantes Com a renda de 1.636 euros Vamos lá, vamos para a viagem agora Vamos lá Ah, nossa Cheio de caminhão essa não Espera um pouquinho Vamos Senão já estava fechado Vamos aguardar um pouquinho Antes de começar o seu vídeo Deixa seu like Se inscreva no nosso canal Nós Vivos Lançados E não esqueça de ativar as notificações Cada vez que 9 do canal EOVGAMES For lançados Siga no Instagram Arroba canal EOVGAMES E na descrição Vamos lá Calma nesta hora Vamos lá Vamos fazer Esperar caminhões passando Eu vou fazer o corte Quando voltar A gente volta Bom galera Voltamos aqui O congestionamento já acabou Vamos continuar a fazer O início da viagem Vamos parar No semáforo agora No vermelho Sinal vermelho Vamos lá Vamos continuar Essa viagem Vamos lá Vamos virar A esquerda Para pegar a estrada Vamos lá 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 Já estamos a BR153 Já estamos a BR153 Vamos lá 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 Limite de 100 km, na Europa é de 80 km, só isso, no eutruque europeu, de 80 km, passa para 100 km, e mais velocidades, no Brasil, só de 100 km por hora, aqui no Brasil, só 90 km, na Europa, nos países europeus, só passa até os 80 km por hora, vamos lá, vamos fazer mais um hipopedagem agora. Tapaquei o pedágio, vamos lá, vamos continuar a viagem para Brasília, a entrega. Tapaquei o pedágio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tapaquei o pedágio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tapaquei o pedágio, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Foi. Vamos lá. 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 Vamos lá.